Gerar empregos, rendas e impostos é tarefa dos empresários. E isso tem que ser feito dentro da maior legalidade. Assim como esse empreendimento, compromisso antigo que tinha com as comunidades de Itaguatinga e Ceilândia. O poder público tem de acreditar em incentivar a iniciativa privada, pois é ela que leva o Brasil para frente. Partido Progressista. O partido da boa política.